Olá meu povo lindo maravilhoso quem é que tá aí comigo hoje vamos entrando boa tarde para quem tá assistindo agora a tarde mais um programa rádio cutia retransmitido pela rádio Votorantim de Sorocaba bom dia para quem for assistir de dia e boa noite para quem assiste a noite como é que vocês estão gente olá Karina Marcia Solange boa tarde para todos que estão entrando eu sou Cris Menberg benzeteira terapeuta integrativa alinhamento energético limpeza das casas limpeza astral esse é meu trabalho gente eu falo sobre benzimentos em workshops e aguardem que no próximo ano vai ter muita novidade aqui para gente Fabiola amada Olá queridíssima vamos entrando compartilhando esse programa para que a gente faça uma sala deliciosa de bate-papo estamos aí terminando mais um ano gente sabe que que é isso trezentos e sessenta e cinco dias e quase finalizados com uma pandemia no meio o reinventar o rei criar o tempo todo pensar sobre a vida e hoje o nosso tema é exatamente falar sobre boa sorte dentro de casa superstições reza que vai valer a pena e tudo aquilo que muitos acreditam muitos não acreditam mas de qualquer forma estar aqui com todos vocês na última semana quase no último dia é um prazer enorme e eu só tenho que agradecer e me sentir privilegiada exatamente por poder estar aqui em mais um programa viva com saúde pulmão respirando intensamente e o meu coração enorme cheio de amor para dar eu só tenho que agradecer e eu tenho certeza que vocês também não tem coisa melhor do que agradecer esse ano que está terminando porque nós estamos com saúde e se nós temos alguém na família que não está com saúde nós estamos aqui para emanar energias e nós estamos aqui para emanar energias positivas rezar orar falar com deus é só agradecimento gente então vamos ao tema desse programa estão compartilhando estão comentando comentando comentem aqui embaixo me mandem beijos digam a sua cidade eu quero saber qual é a sua cidade coloca aqui embaixo porque esse programa ele é da cidade que você quiser escreve aqui a sua cidade é a sua cidade Portugal Minas Gerais Tocantins escreve aqui embaixo e compartilha esse programa mais uma vez eu sou Cris Menberg conversando sobre espiritualidade vida com vocês vamos começar então vamos começar então eu separei separei mesmo em agradecimento uma reza uma oração muito linda que eu adoro e se vocês precisarem dessa oração para depois é só pedir que a gente escreve embaixo também vamos pedir pela casa né primeiro pela casa possa esta casa estar assentada sobre a bondade da terra possam as suas paredes serem abençoadas pelos quatro ventos do paraíso e da terra posso o telhado ser guardado pelos céus que estão acima que todos os que aqui habitam encontrem esperança e força na vida amor e alegria de viver fé e significado em seus destinos Deus amém que assim seja e assim será que possamos manter a nossa saúde que possamos ter o nosso coração batendo pulsando que possamos ter um coração amoroso nesse próximo ano que possamos continuar com o nosso pulmão recebendo as bênçãos do ar que a energia esteja plena e que possamos estar assegurados para continuar passo a passo emanando energias de saúde a todos que aqui estão amém que assim seja e assim será e aí eu não posso deixar de lembrar e no final eu vou deixar aqui bem para vocês um banho legal para a gente fazer exatamente na noite vamos começar uma noite antes tomando um banho e na noite de 31 mais um banho de ervas as ervas que curam as ervas que estão nesse solo sagrado que essa terra terra do bugio eu não poderia deixar de agradecer e eu não poderia deixar de agradecer e eu dou esse tempo para as pessoas entrarem que agradecer toda a egrégora aí de benzedeiras e benzedeiros da terra do bugio que estão toda segunda-feira fazendo o benzimento à distância para todas as pessoas que pedem gente eu comecei a contar gente eu comecei a contar gente eu comecei a contar um pouco sobre a quantidade de pessoas que estão pedindo mais de mil pessoas pedindo benzimento à distância e essa esse grupo de benzedeiras e benzedeiros da terra do bugio estão toda segunda-feira ali abençoando orando benzendo cada um que pede e eu só tenho que agradecer esse povo maravilhoso que faz parte da terra do bugio e que o ano que vem estaremos juntos novamente em 2021 vamos lá gente o que traz boa sorte para casa primeira coisa eu gostaria de dizer para vocês que o mais importante é a nossa mente não tem sair deixar uma mente equilibrada segunda coisa quer dizer mente são pensamentos é o seu foco aonde que você aonde que você para onde você está olhando qual é o seu pensamento e a energia que você está emanando não tem saída primeira coisa mente segunda coisa espiritualidade é a sua conexão com o divino como você se conecta com essa luz maior aonde você vai buscar essa força aonde vai você vai buscar a reposição a sua conexão das suas energias aonde você vai buscar a luz que te direciona aonde você vai buscar a sua conexão maior segunda coisa terceira coisa e não tem como escapar a sua casa a nossa casa onde nós moramos é um tempo não adianta esquecer entender que aonde nós vivemos e passamos uma boa parte da nossa vida mesmo que a gente trabalhe durante o dia e a noite a gente vai para casa nós estamos com esse tempo que a nossa casa conectado com a nossa caminhada e por isso como sendo o último programa desse ano eu resolvi falar o que traz a boa sorte para dentro desse templo que é a nossa casa então existem várias culturas que não que cultuam exatamente esse grande templo que é o lar você vai encontrar várias formas de cultuar isso e aqui eu vou citar alguns símbolos que estão logo na entrada de casa pode ser um crucifixo pode ser um pentagrama pode ser um baguá pode ser um olho grego aquele azul pode ser uma espiga de milho eu quero deixar bem claro e transparente que essas dicas ou esses comentários que estou fazendo hoje nesse programa não necessariamente são coisas que eu faço adri boa tarde meu amor não exatamente mas eu confesso que boas coisas daquilo que eu vou dizer para vocês hoje eu faço na minha porta de entrada não é a porta onde entra a visita de vez em nunca não é isso é a porta que eu e minha família mas usam dentro de casa eu confesso que eu não deixo de ter e todo ano eu troco uma espiga de milho abre a espiga de milho deixa ali a espigona aberta pendura ela exatamente na porta de entrada da sua casa do lado de dentro e isso quer dizer limpeza boa sorte prosperidade espiga de milho não precisa trocar não sei que deu alguma coisa errada e essa espiga de milho criou bicho se não você vai trocar uma vez por ano ou se quiser de 6 meses eu troco uma vez ao ano e se eu for olhar minha espiga de milho que está em cima da minha porta está nova e intacta está ali perfeita então eu coloco uma espiga de milho logo na entrada da minha casa você também podem colocar na entrada das suas casas aonde você mais circula entre sai uma turmalina negra uma espada de são jorge que a planta espada de são jorge uma planta comigo ninguém pode que tal mas cuidado comigo ninguém ninguém pode quem tem bichinho de estimação em casa como gatinho cachorrinhos cuidado comigo ninguém pode é uma erva é uma planta poderosíssima mas ela é tóxica para bichinho que come caso venha comer essa planta então também comigo ninguém pode na porta de casa olá carla tudo bem então essas são dicas que eu sempre deixo final de ano é isso mais uma dica turmalina negra espada de são jorge comigo ninguém pode na entrada de casa eu vou ensinar para vocês também um aromatizador é sempre bom você aromatizar a sua casa é sempre bom você preparar preparar essa composição é sempre bom você se não quiser aromatizar com aromatizador que você vai preparar no álcool com uma erva que pode ser alecrim que você vai deixar no escuro que o dia seguinte você vai usar em todos os cantos da sua casa que você vai burrifar pela sua casa se você não quiser fazer esse ritual você pegue um incenso de boa qualidade gente pelo amor de deus porque o que tem incenso ruim é uma loucura incenso de sabão não serve não presta é incenso de erva se for aqueles bastões de de ervas secas enroladas melhor ainda que você está vendo a erva ali mas se não você vai usar um incenso de sua preferência e limpar sua casa inteira isso aí você vai limpar mesmo você pode limpar agora nesses últimos dias que são rituais você pode fazer isso durante o ano inteiro você pode fazer você pode pegar um incenso de canela um bom incenso de alecrim de lavanda vai lá e olha boa qualidade de incenso gente ou se não vai fazer esse essa burrifada que depois também eu posso ensinar mais um outro programa que você escreve aí tá o que eu acho muito 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 válido são plantas a nossa casa a gente internamente precisa ter planta precisa se não são plantas verdes precisa ter flor precisa ter um uma 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 rosa uma rosa branca que seja uma rosa vermelha aquilo que você gosta é necessário você precisa colocar é plantas na sua casa uma rosa uma rosa uma rosa rosa se você não gosta de rosa que nem todo mundo gosta de rosa só uma pessoa que não gosta de rosa gosto de algumas rosas e se eu uso eu tenho que usar uma rosa mas eu adoro gérbera eu adoro gérbera vermelha eu preciso ter gérberas na minha casa tá isso é uma dica se você não gosta de flores em casa porque você também segue uma linha porque que eu vou tirar da natureza se falar e coloca uma planta comigo ninguém pode você vai colocar uma planta alecrim que traz alegria comigo ninguém pode a palavra não precisa dizer mais né comigo ninguém pode mesmo então são coisas que eu indico mas cuidado com as plantas para você não colocar por exemplo é certas plantas no quarto quarto não precisa de planta gente essa minha opinião tá deixa essa planta limpando o ambiente mais geralzão da sua casa é olha aqui olha a arueira é bom para fazer limpeza no ambiente inclusive arueira é uma planta que tá no banho de final de ano que eu vou deixar aqui para vocês estarem limpos por coincidência arueira também vai nesse banho tá então presta atenção nessas dicas que eu tô dando uma outra dica importante para que você tenha boa sorte em no caso isso eu tô falando os 365 dias do ano tá é você ativar o divino você tem que essa minha opinião tá gente você precisa fica muito mais fácil muito mais fácil quando você tá conectado com a espiritualidade que você vai escolher isso facilita então quando você não 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 é muito ligado a rituais eu sou eu gosto eu gosto de rituais isso me agrada muito então uma vela branca para mim uma vela na cor lilás são duas cores que não não pode faltar na minha casa eu gosto eu acredito eu me conecto eu uso o a pra vocês terem uma ideia a vela lilás em benzimento porque eu também faço benzimento com vela então quando você quer fazer alguma coisa simples ou você vai ler uma reza ou você vai ajoelhar mesmo e rezar com muita fé ou você vai acender uma vela branca e vai fazer esse trabalho porque por exemplo a vela branca ela faz com que você trabalha suas emoções quando você inclusive pode colocar uma água limpa na frente dessa vela a água quer dizer limpeza das emoções tá tem uma outra dica muito muito simpática muito simpática eu confesso que eu não eu não preciso disso mas eu dou essa dica para quem não está a é acostumado a se conectar rose linda maravilhosa beijo uma outra dica para quem não está conectado com com o divino ou com energias positivas é escrever pequenas frases frases importantes frases positivas e espalhar pela casa coloca na porta da sua geladeira coloca no espelho que você olha todos os dias coloca na porta de casa quando você fecha a porta entrou fechou a porta você já vai ler uma boa frase sabe quando tem pessoas que são muito negativas estão sempre para baixo pensando coisas ruins vai lá escreve frases espalha pela casa toda espalha pelo teu quarto se você não pode espalhar pela casa se você não quer é que eu não me importo né que a visita alheia as suas âncoras aí para poder viver sobreviver ou viver melhor pra mim tanto faz a visita que entra na minha casa ela tem que aceitar a minha casa do jeito que é se ela acredita naquilo que eu coloco na minha casa se ela bota fé nisso se ela gosta ela não gosta é problema dela ela faz isso ela não vai fazer isso vai resolver o que ela vai fazer na casa dela porque na minha casa mando eu certo então se eu acredito em santo se eu não acredito em santo se eu quero botar um santo na minha casa e entra alguém na minha casa que não acredita em santo não coloque santo na sua casa não é na minha casa que você vai resolver então frases pela casa inteira do jeito que vocês quiserem agora tem uma coisa super 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 importante que não adianta nada vocês fazerem várias coisas que eu estou indicando que traz essa boa sorte para casa se vocês tiverem uma casa suja se vocês tiverem uma casa bagunçada se vocês tiverem uma casa desorganizada uma coisa você tem uma casa desorganizada porque você está organizando então não tem como organizar alguma coisa que está desorganizada sem primeiro tirar tudo do armário por exemplo que também é uma outra dica é você fazer uma limpeza nas suas coisas você abrir a mão olha gente olha a quantidade de roupa que você tem que você tem que você não usou se você não usa mais vai por mim tem roupa tem gente tarado por sapato por bolso se você não usa você não usa mais desapega abre a mão abrir a mão e abrir o coração é abrir a sua mente porque quando você não dá o seu excesso você está pegado a partir do momento que você se apega a uma porção de coisas a sua vida não flui ela não anda ela não caminha então não adianta se você não abriu seu armário que aquele armário que você abre a porta do armário cai aquele monte de coisa em cima de você o mesmo que não seja assim mas são coisas que você não usa né o que de repente você precisa realmente arrumar arrumar sua cozinha arrumar suas panelas arrumar o cabo da sua panela gente eu tô falando de cabo de panela porque eu nunca vi como as panelas tão porcaria você tem que arrumar cabo de panela de vez em quando você tem que ir lá e arrumar o tal do cabo da panela é isso é isso mesmo não deixar as coisas caírem não é caiu quebrou alguma coisa vai lá já arruma já organiza já muda a sala que você está cansado de ver renova bota o sofá para lá puxa o tapete para cá faz aquela mexida legal na sua casa isso quer dizer o que isso não é superstição mas isso é você mexer na energia da sua casa estou falando de energia estou falando de física quântica isso não é mandinga isso é você olhar para sua casa e tirada sua casa tudo que você não usa mexer e renovar quando você faz essa mexida no teu templo que a tua residência que o teu lar você automaticamente está reorganizando energeticamente tudo você automaticamente e escreve o que eu tô te dizendo quando você faz uma boa limpeza na tua casa no teu quarto você vai dormir melhor você vai viver melhor e também se você tem insônia se você acorda à noite se você tem pesadelos seus filhos não dormem faz uma boa limpeza borrifa borrifa alecrim coloca um óleo essencial de lavanda no quarto óleo essencial gente eu tô falando de planta não tô falando superstição superstição eu vou entrar ainda hein olha lá então renova gente renova renova a própria vida tá estamos entrando aí chegando em 31 de dezembro gente como tem 31 de dezembro em todo ano tem 31 de dezembro e aí não tô dizendo que o 31 é a grande solução de dezembro estou dizendo que quando a gente determina em nossa mente a gente tem algumas ações que são é por um motivo x aquilo funciona então quando a gente fala de passagem de ano a passagem de ano é todos os dias a nossa vida é só a gente entrar nessa nessa fé ou nesse ritual que vai dar super certo né é só isso tem o renato aqui beijos carinhos para você ele tá falando coisas lindas pode ler aí então quando eu tô falando do 31 da passagem do ano eu tô falando de um momento que se torna um marco para que a gente possa fazer um ritual para que a gente possa colocar a nossa mente focada numa mudança é isso deu para entender então essa coisa que tem que ser 31 não tem que ser 31 se você quiser resolver se você resolveu que tem que ser 12 de agosto que eu faço aniversário de 12 de agosto gente e eu a eu acredito e realmente acredito nesse ciclo do meu ano que é do dia que eu nasci e aí eu vou contar 365 dias eu vou fazer dia 12 de agosto então eu tô dando essa dica que são momentos de rituais aonde a gente encontra uma forma mais adequada para nós para cada um de vocês que seja esse ritual de passagem né gente eu falo isso porque eu vou dar um exemplo são os índios os índios tem uma sabedoria os índios fazem ritual para tudo eles vivem em ritual porque ritual é isso é quando você entende que você está fazendo uma passagem que você está se conectando que você está recebendo que você está doando isso é ritual e aí existem vários rituais ou melhor várias superstições que agora eu vou entrar numa questão de superstição mas se você traz essa superstição para o teu ritual e coloca essa superstição no teu ritual e o teu ritual é um ritual sério essa superstição sério essa superstição acaba dando certo é só isso se você não acredita nessa superstição não vai dar certo se você passa a acreditar vai dar certo então não é a superstição diretamente mas é toda a sua energia depositada nessa a ação é isso ou nesse objeto ou nesse ritual ok deu para entender e aqui vão algumas superstições que você pode agregar ou não acreditar ou não agregar ou não no seu ritual de passagem então aqui vai uma que eu passei a minha juventude inteira fazendo e porque eu acreditava certo claro que dava super certo que era trocar no momento da passagem do ano a folha de louro seca e essa folha de louro para trazer dinheiro prosperidade sucesso você ganha de alguém então você troca com alguém esta folha de louro e coloca dentro da sua carteira e deixa essa folha de louro o ano inteiro e depois troca novamente para o próximo ano eu confesso que eu fiz isso por muito tempo um outro um outro ritual que eu fiz por muito tempo foi comer folhas de romã foi desculpa sementes de romã desculpa sementes de romã vai lá abre a romã e manda ver nas nas frutinha nas sementinhas da romã e isso quer dizer sucesso abrir caminhos alegria deu para entender roupa branca gente quantas pessoas passam de roupa branca eu não passo de roupa branca já passei mas eu confesso que eu não passo mais de roupa branca não me faz mais sentido mas a roupa branca é uma superstição que é muito 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 usada porque porque o branco traz pais o branco remete a uma nova história a um a novos momentos a você fazer do seu ano um novo ano roupa branca existe uma superstição que eu acho muito 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 interessante que antes da passagem do ano por muitos anos isso é antigo é as pessoas davam a volta no quarteirão da sua casa isso quer dizer trazer atrair viagens para aqueles que gostam de viajar então é da volta no quarteirão com a mala vazia traz exatamente viagem na sua vida existe uma um presságio antigo que diz se você passa é mal no primeiro dia do ano você está grávida ou pode engravidar olha isso tem um outra um outro ritual uma outra superstição mas essa eu nem chamo de superstição tá porque eu faço e eu vou explicar porque não é superstição que é dançar em volta de uma árvore ou abraçar uma árvore né isso na virada do ano traz prosperidade porque porque na verdade a árvore é a fúria divina as árvores são divinas é a natureza toda vez que você dança em volta da árvore você principalmente abraça uma árvore você está fazendo o que descarregando a sua energia negativa e trazendo para você uma limpeza e trazendo para você exatamente novas energias através da energia da natureza então isso para mim não é superstição mas algo que funciona e funciona muito bem abraçar a árvore então abrace sim uma boa árvore caça e linda rosa e maravilhosa todo mundo aí acompanhando ok bom dizem também é uma superstição que deixar a porta aberta na passagem do ano traz boas energias boas oportunidades mas cuidado né gente uma coisa é você ter a superstição antiga e você podia deixar a porta aberta agora você tem que tomar um cuidado do cão né porque deixou a porta aberta você pode correr o risco de entrar ladrão então nem sempre pode deixar a porta aberta certo mas é uma superstição também tem uma outra coisa muito fofa que a joaninha joaninha da sorte quem não sabe disso ou quem não escutou na infância que encontrar uma joaninha traz sorte e é isso mesmo a joaninha traz sorte ela tem aquela corzinha ela é muito fofa ela voa ela para dizem a superstição diz que joaninha traz sorte então se você encontrar uma joaninha no primeiro dia de janeiro muita sorte nesse ano uma outra coisa é preste atenção se no primeiro dia do ano você encontra uma borboleta presta atenção na cor da borboleta e se a cor da borboleta for branca e a maioria das borboletas são brancas traz muita muita sorte no ano ok e assim a gente vai e a superstição das cores aí eu falo também da cromoterapia né gente olha me desculpe mas a internet está ruim a minha também às vezes está ruim está péssima vamos falar das cores da roupa vamos falar da cromoterapia vamos lá vamos usar o branco muito bem vamos trazer paz vamos usar o laranja é sucesso monetário é o sucesso monetário né o laranja é a cor a cor das 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 pedras que trazem essa prosperidade o amarelo que faz dinheiro riqueza o ouro o amarelo dourado o ouro o rosa que a busca de um amor calmo e equilibrado gente existe amor calmo e equilibrado 365 dias do ano eu nunca vi o mais importante é você quando tem um amor que desequilibrou já de cara para para pensar equilibra e não perde o respeito aí dá tudo certo mas de qualquer forma dizem que o rosa é a busca do amor calmo e equilibrado mas a cromoterapia o rosa é a cor do amor diferente do vermelho quando você passa com vermelho quando você usa o vermelho você tem a paixão o desejo e tem uma outra coisa que o vermelho traz é aquela vontade de ir para cima é a libido é a cor do sangue pulsante né que a gente falou e até no outro programa falaram exatamente sobre a cor vermelha em algumas ervas é porque algumas ervas são ervas quentes poderosas né então se você quer uma paixão daquelas que arrebenta no seu ano que vai entrar use o vermelho isso diz a superstição isso não quer dizer que eu uso tá bom deixar bem claro o azul serenidade tranquilidade e a cor verde que eu acredito que isso sim na cromoterapia o verde é saúde é equilíbrio né equilíbrio dos chakras inclusive é você manter é a renovação a esperança é você realmente ter esse equilíbrio e a cor verde ela traz a saúde quando nós trabalhamos ou quando eu trabalho com os cristais quando eu uso o verde e eu sempre uso o verde numa equilíbrio energético numa pessoa uma pessoa que eu esteja atendendo né eu sempre falo que a principal coisa da vida é você ter o equilíbrio e a saúde gente se você tiver saúde você tem tudo se você não tiver saúde você não tem nada se você não tiver a saúde o verde que traz essa saúde não adianta você ter dinheiro se você não tiver saúde você não tem paz se você não tiver saúde você não consegue ter caminhos abertos você não consegue um trabalho bom você não consegue você sofre então primeiro e mais do que nunca agora nesse momento né que nós estamos e terminando aí um ano de covid tem um ano de covid tenham saúde agradeçam o ano e coloquem verde nas suas roupas de passagem de ano se é que vocês querem trazer uma cor para a sua para a sua roupa eu usaria verde sinceramente até agradecimento até para eu poder manter a saúde do meu corpo a saúde da minha alma a saúde dos meus pensamentos e a saúde do meu pulmão eu usaria verde e se você não quer ou não pode usar o verde na roupa coloque uma turmalina verde em algum lugar usa uma pedra verde não importa a pedra verde o cristal verde que você quer arrume um cristal e use na sua roupa coloque em contato principalmente se puder do seu corpo falando em saúde eu tô tossindo né olha aqui quem é que vai beber comigo hoje então coloque no meio quem usa sutiã ali uma pedrinha verde quem usa põe ali na lateralzinha da sua cueca faz o que você quiser mas deixa em contato com o seu corpo isso cara é saúde então o cristal verde é saúde é o que a gente tem que ter principalmente nesse ano e o próximo que vai entrar verde existem algumas pedras que são excelentes mas não adianta entrar nesse blá 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 de pedra nesse exato momento porque porque você tem que usar o verde é isso que você tem que fazer então entre superstições e fatos escolha você o que você quer fazer escolha você o que é bom para você então eu trabalho muito com pedras eu trabalho muito com cristais e tem um cristal que também eu adoro e eu uso pendurado então é eu tô sempre com alguma coisa mas eu gosto muito da calcita branca essa calcita branca eu vou mostrar aqui pra vocês tá vendo dá pra ver deixa eu ver deixa eu ver aqui ó eu acho ela linda e aqueles que estão assistindo pela rádio sem ver a calcita verde ela é exatamente uma 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 pedra de limpeza você não precisa nem lavar a calcita ela faz a auto limpeza dela então a calcita não só é boa para limpar as outras pedras não se você tem aí quiser trabalhar um pouquinho mais com cristais você vai usar a calcita e vai colocar pedras que você precisa limpar dentro dessa calcita eu uso muito a calcita pendurada no pescoço eu uso quando eu faço benzimentos em quantidade quando por exemplo as pessoas sabem que eu uso a calcita pendurada no pescoço no dia que nós abrimos o benzimento terra do bugio onde a gente atende mais de 200 300 pessoas num dia só a calcita faz essa limpeza eu não tô falando de superstição eu tô falando de pedra que faz essa limpeza então eu dou essa dica pra vocês que no próximo ano vocês usem aí o verde a pedra o cristal verde pra saúde e que vocês intercalem também com é pode usar aí uma calcita de vez em quando pra fazer a limpeza e esse bastão que é um bastão comprido de calcita você passa no chakras você passa no seu corpo você faz você consegue fazer essa limpeza energética no seu corpo inteiro tá então pedindo aqui para que eu faça a receita do aromatizador então tem uma diferença é fabiola que é assim o aromatizador é quando você entra com aroma dentro da sua casa que é um aroma que tem um efeito é dentro do seu da sua casa pelo cheiro e existe é você fazer uma burrifada que pode ser esse aroma e tem também a burrifada que eu vou ensinar para vocês que você vai também trabalhar essa energia mas através de uma erva por exemplo então você pode burrifar através de um óleo essencial que é fácil não precisa nem da receita que é você colocar algumas gotas de lavanda por exemplo desse óleo essencial no borrifador e aromatizar de lavanda a sua casa toda inclusive o seu quarto a lavanda ela calma a lavanda traz esse equilíbrio essa elevação que é super interessante tá existe também uma outra possibilidade que é você preparar com a planta a erva alecrim por exemplo é uma uma das fórmulas tá a gente tem milhares de fórmulas com milhares de ervas de poder mas eu vou passar para vocês uma super bacana que ela ao mesmo tempo que ela é básica qualquer pessoa pode fazer ela também interage muito bem com todas as pessoas da casa então ela não vai prejudicar por exemplo quando você tem crianças né menores então dependendo da erva que você trabalha você não trabalha ambientes que tem pessoas bebês quando você tem crianças e esse com alecrim você pode porque é uma erva muito boa para todas as pessoas você vai colocar álcool você pode usar aquele álcool mais como que a gente chama um álcool que a gente faz essa destilação mas se você não tiver o seu álcool normal tá vai colocar galhos de alecrim o né aquela planta compridinho alecrim tem esse poder de trazer alegria prosperidade e outras coisas maravilhosas né então você pode fazer esse coloca dentro do álcool esse galho compridinho de alecrim deixa um dia a três dias no escuro então o que que é esse escuro é você por exemplo colocar que eu sempre falo é fácil dentro do seu armário onde você guarda suas roupas você enfia lá dentro porque porque ele precisa ficar no escuro para esse álcool puxar toda essa essas características do alecrim por exemplo e você vai burrifar em todos os ambientes da sua casa quando você faz essa burrifada de alecrim e esse alecrim faz uma conexão com a luz de cima preciso controlar a hora aqui que hoje eu tenho coisa pra caramba pra falar e eu não sei se eu vou passar da hora gente rádio vocês podem me dar um alô se de repente eu passar um pouquinho da hora se eu posso ou não então você vai burrifar em todos os ambientes álcool de cereal perfeito você é que nem todo mundo tem se você consegue álcool de cereal e tem que ser algo cereal de uma loja que você conheça se não não é verdade não é álcool de cereal o álcool de cereal também é difícil você comprar em quantidade pequena e ele também não é barato ok se você não tem esse álcool de cereal você vai fazer com álcool normal e aí você vai borrifar todo esse preparo de alecrim na sua casa vai para todos os cantos fabi todos os cantos eu sempre falo não deixa acumular coisa em canto de casa não deixa acumular caixa roupa sacola é coisa que você vai acumulando acumulando que você nem sabe o que que é revistas antigas gente tem gente que guarda revista antiga em canto não canto não se guarda nada canto você acumula muito 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 isso é outra coisa vida o âmbar é quando você faz a tintura da erva eu não tô falando da tintura eu tô falando mexer com esse álcool para borrifar então nem precisa ir para o vidro âmbar tá borrifador mesmo e pronto né agora quando você faz uma tintura para quem não conhece é você tirar toda a substância dessa erva para gotas e tomar isso é tintura por aí sim eu recomendo usar o âmbar e tal mas aí a gente vai usar na casa inteira a gente botar em todos os cantos borrifa borrifa mesmo e vai borrifando todos os dias até acabar entendeu fabi é isso simples fácil e poderoso vamos trazer alegria para as nossas vidas né vamos trazer coisas boas coisas que valem a pena tá eu é separei um banho bacana que eu acho legal que vocês podem fazer antes da passagem do ano muita gente perguntando sobre o banho de descarrego de sal grosso sempre não recomendo eu não gosto porque ele além de tirar a sua própria energia ele tem o poder de deixar energia a zero nem ruim nem boa certo então quando você se você resolve tomar um banho de sal grosso ok resolvi quero o que quer tudo bem você tomou da do pescoço para baixo não se joga sal grosso na cabeça tá da do pescoço para baixo você zerou a energia nem positiva e nem negativa é isso que o sal grosso faz por isso que você acaba deixando a sua própria energia de defesa a zero então se você insiste tanto que você depois desse sal grosso isso tome um banho de ervas porque já que você então deixou a zero essa energia você disse vai jogar realmente a energia que você gosta e aí vai uma dica que é um banho de descarrego vamos entrar o ano exatamente como a gente diz zerado zerado com pensamentos bons com pensamentos positivos com a energia boa eu não levaria energia negativa desse ano de 2000 para 2021 eu recomendo então vai lá pega abre caminho arroeira a roda ok guiné de satanó vem se demanda você pode fazer um banho se você quiser pode jogar dá esse eu é que às vezes tem banho que eu jogo da coroa tá eu jogo na coroa mas se você tá na dúvida pega o seu pescocinho joga do pescoço para baixo não precisa ferver demais as ervas porque você acaba com aquilo que ela tem de melhor ok vamos não vamos deixar para depois gente eu sempre falo que não deixe para depois o que você pode fazer nos próximos 365 dias tem gente fala não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje eu falo não deixe para amanhã o que você pode fazer 365 dias você tem 365 dias para fazer um monte de coisa legal para você colocar os pingos nos diz para você fazer o que você gosta para você buscar uma renovação para você renovar seus pensamentos para você principalmente renovar os seus hábitos que não estão funcionando que são hábitos alguns ruins ok coloca mesmo quer botar que aí fica uma dica bacana e eu gosto anda mesmo com a ruda atrás da orelha como as benzedeira sempre falaram e na roça sempre se usou porque porque a ruda espanta deixa para lá joga para lá a energia negativa então gente vamos fazer com que esse ano que está entrando que seja um ano bacana mesmo que a gente ainda esteja em casa mesmo que ainda não tenha vacina mas uma coisa nós precisamos renovar nos renovar nossos pensamentos nossas atitudes nossos atos os nossos vícios que se repetem dia pós dia e que não levam a lugar nenhum pensamentos negativos por exemplo tá então que venham as nossas novas histórias né que venham novos sorrisos que venham novas oportunidades que venham novos relacionamentos que possamos tirar da frente os relacionamentos doentios que possamos sair de um ambiente de vícios de vícios de maltratos de vícios de palavras que não são amorosas de vícios de cara fechada de vícios de reclamação de vícios de preguiça vícios de mentira vamos pensar que nós temos 365 novos dias para que a gente possa ser novas pessoas e aí eu peço para que vocês não deixem para o último dia os as 365 oportunidades que nós temos de renovar de pensar diferente no próximo ano fácil com que o tempo seja o seu maior aliado faça com que o tempo seja aquele que apresente para você tudo que você precisa mudar faça com que o tempo dos 365 dias seja o tempo das suas oportunidades o tempo para você dizer para alguém pedir desculpa se necessário o tempo para você perdoar as pessoas eu não tô falando para convidar de novo para entrar na sua casa eu não tô como não tô falando que você perdoar tem que voltar a ser amigo tá tem uma diferença bem grande mas o perdão abre a sua própria energia o perdão a linha os seus chacras o perdão só te faz bem deu para entender então nós temos aí 365 dias de tempo para mudar são 365 novas oportunidades são 365 dias de sorriso são 365 dias que a gente pode se conectar se conectar principalmente 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 com a nossa ancestralidade agradecer a nossa existência agradecer porque estamos vivos agradecer porque nós estamos aqui e aí fica a minha grande dica porque isso eu faço eu agradeço todos os dias aqueles que vieram antes de mim e aí sim eu ando superstição ou não seja o que você quiser eu ando com a foto da minha minha ancestralidade e eu acendo toda semana fica a dica toda semana uma vela branca em homenagem a minha ancestralidade porque se não fossem eles eu não estaria aqui e uma outra dica que eu dou e eu faço que vocês separem se vocês vão passar em outra casa e eu acho que não que convida aí ou se vocês vão para um ritual ou se vocês vão para a família e vocês resolvem vocês vão preparar na sua mesa ou se vocês tiverem comendo em casa no dia 31 separa um lugar para sua ancestralidade se você tiver em casa e se você tiver em casa e sentir vontade coloque um prato bonito prepara esse prato com um pouquinho de tudo que você tem na sua mesa coloque ali coloque uma taça de vinho uma taça de com uma taça de champanhe se é que você vai tomar e traga essa sua ancestralidade para esse agradecimento faça com que a sua ancestralidade perceba o quanto você está agradecendo um faça essa homenagem àqueles que vieram então antes de você de vocês não se esqueçam disso e faça com que a paz e a alegria invada a vida de cada um que a esperança invada o seu ser que você faça da sua vida uma vida iluminada e que você pare de ter pensamentos ruins porque você está vivo e o seu pulmão está cheio de ar faça com que a sua vida seja uma vida que vale a pena existe um milagre em cada recomeço e esse é o momento de recomeçar é o momento de respirar e trazer para dentro de vocês ou de cada um de nós o agradecimento muito obrigada eu desejo de coração que vocês sejam felizes eu desejo que vocês possam ser como eu que eu venho nessa tentativa de ser sempre uma pessoa melhor cada dia é um novo dia gente e nós vamos ter 365 dias de um novo dia de um novo recomeço e deu para entender o que é parar para pensar nesse ritual de passagem nesse ritual de renovação nesse ritual de abandono do abandono das nossas infelicidades desse ritual de abandono das nossas mediocridades e desse esse recomeço de amor de esperança de saúde de recomeço que possamos conquistar conquistar novos eus que a cada dia possamos ser uma nova pessoa uma nova pessoa muito melhor do que ontem muito melhor e aí nós vamos finalizar esse programa desejando um amor imenso 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 e eu agradeço novamente cada um de vocês lembrem-se lembrem-se que nessa passagem desse ano nós estaremos juntos energeticamente porque se nós estamos juntos aqui uma vez por semana nós estamos juntos o ano inteiro e estar junto não é estar junto de corpo mas é estar junto de alma é estar junto de energia é estar junto emanando um ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber por quê? porque corrente é isso você recebe o que você emana e aquele que emana coisas boas você recebe aqui nós fazemos parte de uma grande corrente de luz e que possamos nessa passagem nesse ritual de um novo 365 dias de coisas boas possamos emanar para a humanidade inteira boas energias e muita esperança de um novo recomeço até o próximo ano porque nós estaremos aqui juntos 365 dias concentrados uma vez por semana beijo 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 acessem benzer acessem terra do bugio compartilhem essas páginas compartilhem esse programa vamos fazer com que pessoas pensem como a gente um grande e carinhoso momento de energia emanada de coração aberto para vocês queridíssimos muito muito obrigado tchau 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 tchau